Mua! Um minuto, eu vou dar um outro, você não viu? Eu ia dar puta estrategista! Ela ficou bem... Eu não tenho coisa, eu acho que eu vou dar um outro. Ah, é! Eu só tenho... Deixa eu ver... Alô, galera! Tá ligado? Eu sou o Fernanda Iscarião. E eu sou a Letícia Iscarião. E a gente hoje veio aqui nesse episódio especial. Descemos aqui no nosso prédio pra fazer várias frescar pra vocês. Porque hoje nós temos um episódio... Vem cá, Jato, já tem um negócio de ser passivante. A nossa gata-jato. Sumida, né, Jato? Só pra se namorar. Só pra ficar um boy pra frescar. Hoje nós temos o nosso primeiro agregado, o game. Que é um game... Um agregado especial. Um agregado especial. Uma competição de gays contra as meninas. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa gincana. Aqui nós temos várias make-ups, maquilagens. E o jogo consiste como? Segura aqui, minha senha de pau. Jato, você vai fazendo assim, ó. É assim, gente? É, mas fazendo assim, paniquete. Você vai ter que vir com um shortinho, Jader. No final, assim. Mostrando a poupinha da música. Como que consiste? Que é o quê? A gente tem que fazer a maquiagem que o Jader decidir. Só que pra isso, nessa primeira parte, a gente vai ter que correr daqui até lá no final. E pegar um item de maquiagem. Em dois minutos, a gente vai ter que vir aqui e correr até lá e pegar esse item. Vai pegar em dois... Eu acho que um minuto. Um minuto? Um minuto. Um minuto? Um minuto. Tá, em um minuto a gente tem que ir lá e pegar o item que escolher. Um de cada vez. Aí tem que vir aqui na câmera. Um item de cada vez. Um item de cada vez. Vai lá, pega um item, volta, mostra aqui na câmera. Quantos a gente conseguir acumular vai ser o tanto... Os itens que a gente vai usar pra fazer nossa make-up. Aí o segundo pedaço da gincana é lá em cima. Vai quebrar! Ah, esqueci de falar. Quem... Não, isso eu falo depois. Quem conseguir mais pontos... Tá se exibindo, né? Entendeu? Vocês vão decidir... Vocês vão entender aí como que fica nesse jogo. Vamos lá que eu tô preparada. Ó, mostra pra galera que você tá... Cronometrando. Cronometrando. Aqui ó, um minuto. Vou falar já. E aí eles correm. Apresentadora! Vai lá! Aí você filma a tela do seu coisa. Pode ficar ali. Como assim? Tá bom, meu. Deixa você ficar aqui no backstage. Aí você vai filmando. Eu vou ganhar... Foca aqui na ganhadora. Foca, foca. Vai ficar ótimo. Vai então, vem. Espera aí. Quando já der falar, já. Não, a gente tem que fazer um grito de guerra. Eu vou fazer o meu também. Não, eu não tô criativando isso. É, Simone. Vai, sai. Nunca ganhei grito de guerra na escola. Já, você tem que filmar? Vai, sai da minha vez. Mas tem que falar, tipo, alguma coisa. Eu estou representando todas as Pox do Capão Redondo e também que vieram do Santo Amaro, que nasceram na Santa Casa de Santo Amaro. é nós. Uhul. Nós vamos ganhar. Vai. Não vou fazer isso. Tá ridículo. Vai, mole. É um jogo. Nossa. Mas isso tá igual coisa do Faustão. Vai, menina. Não pague as contas lá de casa. Vai lá. Eu tô aqui pra representar todas as mulheres e as gay não Pox. Uhul. As gay padrãozinho. As gay padrãozinho. Não, ela quer representar. Eu vou representar as Poker nessa competição, meu filho. Eu tenho muito mais torcedor. Jari, você tem que falar quando estiver acabando o tempo, tá? Tá. Um, dois, três e já. Uhul. Tira esportiça. Paleta de cores. Para! Ah, meu Deus. Eu perdi a frente. Cadê o negócio, ele roubou? Só mais 30 segundos. Ah! Ai! Tô cansada. Ai, não foi? Ainda tem? Sai da frente. Ainda tem? Já tem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foi. Ah, caralho. Ai, eu não filmei com essa câmera. Não filmou nada? Eu não filmo nada. Assistente burro. Pior que eu fiz. Nossa, eu não peguei batom, velho. Pra vocês verem aqui o que sobrou de maquiagem. Nossa, eu tô morrendo. Mano, eu jurava que eu ia ter muito mais condicionamento com ela. Porque eu faço academia e tal. Há mais tempo, tô morrendo. Mas quem faz academia não tem condicionamento com você. Caralho. Calma aqui, senhora. Apresenta os seus produtos. Peguei a base. Peguei sobra preta, porque a Lady Gaga, como é a diva de hoje... Filha da puta, estrategista. Ela ficou pensando. Peguei isso aqui que dá pra fazer de iluminador. Peguei o delineador, lápis de olho, rímel. Isso aqui dá pra fazer de batom de tudo. Cara, eu tava... Filha da puta. Eu tava louco naquela base aqui, ó. Tentando achar. Foi a primeira que eu peguei. Por isso que eu fiquei tentando achar todas as rodadas. Eu fiquei tentando achar o delineador que tem. Porque isso é a base de tudo. Você não tem isso como que você faz. A base é a base de tudo. A base... Eu peguei sírios postiços. Acho que vai dar um up que você não pegou, né? Não, mas eu peguei o delineador. Oh. Peguei sírios. Eu peguei um batom roxo, que eu precisei de algum batom. Peguei um... Eu não sei porque eu peguei esse. Eu também posso. Peguei uma paleta de cores. Vai dar pra brincar. Peguei outra paleta de cores. Acho que dá pra misturar, sei lá, fazer iluminador. Peguei um pó. Um BB Clean. E um pincel. Que eu pensei pra assistir um pincel. Fazer alguma coisa. Pegou meu pincel de iluminador, que não vai dar pra você usar pra nada. Mas dá um jeito, né, meu? Acho que eu estou acostumada a fazer gambiar. Pra você fazer gambiar. Então é isso. Vamos lá pra dentro agora. A bicha burra não gravou nada. Ai, gente. Demitida. Foi legal a gravação. As pernas de vocês correndo com o cronômetro. E você não gravou nada. Ah, lesada. Agora a gente vai subir pra gravar a parte da maquiagem. A caixa já está lacrada aqui, porque... Deixa eu passar um velcro ali, porque esse mono é... Ah, eu, né? Você passa a perna aqui nos produtos. Voltamos pra segunda prova. É o seguinte. Nessa parte, a gente vai fazer uma homenagem à Lady Gaga. Porque o Jody é muito fã da Lady Gaga. E ele falou o que ela está fazendo. Vem cá, viado. 10 anos de carreira. Então a gente vai... 10 anos. A gente vai colocar 10 anos que ela está tentando. Que ela já está tentando 10 anos. Ai, meu amor. Ele ficou com ódio e você sente a ódio dele vindo aqui, ó. Mas cada um escolhe a sua diva, né? Eu escolhi Beyoncé e estou satisfeito com isso. Você pegou o quê? O rímel que está vazio. A gente vai fazer uma maquiagem aí da Gaga. Beijo que eu adoro. É uma maquiagem surpresa que o Jody vai decidir agora. Então a gente vai ver agora. Vai ficar impactado muito surpreso agora. Vai lá. Já decidiu? Pera, estou baixando a foto. A galera vai decidir. Team Fer ou Team Simone. Vai ter dois comentários aí no vídeo. Aí você vai lá e o comentário que tiver mais interação, mais comentário... Você vai entender. Tá aí. Dois comentários agora. Baixa aí que você vai ver. O comentário que tiver mais interação é quem ganhou. A pessoa que ganha vai ganhar uma regalia na próxima prova. Sim. Se a prova for tipo de dinheiro, que envolve dinheiro. Dá 10 reais a mais. Aí você vai ter 10 reais a mais para fazer algum desafio, alguma coisa. Então, vamos lá. E vai mandando desafio aí também. O que vocês querem que a gente... Sim. Manda aí para a nossa agregada games. Tentou cinco reimagina até lá. Nossa, o Jody é o pior assistente, né? Nós chama ele para tentar fazer a carreira da gata. Ele falou para a carreira dele. Ele não conseguiu filmar um negócio agora. Ele não acha a foto. Quantos minutos a gente vai ter para você? Três. Três? Não, é muito pouco, Simone. Cinco. Cinco minutos, vai. A gente tem cinco minutos para fazer a maquiagem. Sou beijada. Qual que é? Não estou sabendo lidar. Judas. Caralho, peçulhão. Vamos lá. Judas. Judas. Não é essa aqui, né? Tem que usar os cinco... Tem que usar todos os produtos? Tem que usar os cinco produtos. Tem que usar, né? Gostar, assim, eu estou usando os cinco produtos. Ah, então me fute que eu peguei mais. Ah, mas eu peguei a esponjinha. Vai. Vai. Cinco minutos. Ah! Calma aí, Letícia. Vai se fuder. Oxe, menino. Tá louco aqui. Sem palavrão. Ele é louco. Eu não consigo. Menino é desmorteado. Eu sou muito competitivo. Já quero agressividade. Nossa, ele já... Ó, se tiver agressividade, o quanto é meu. Já quero ofender a pessoa, graças. Nossa, não tem que pintar só. Para! Você já está no segundo produto. Tem que esperar o colega. Esperar o colega é o caralho. Ai, olha que agressiva. Tem que usar os cinco produtos. Já usei um. Ai, meu Deus, já ri. Ah! Cadê a bucha? Olha a imagem dela já sumida aí, ó. Socorro. Ah, Letícia, vai lá. Meu Deus, eu não tenho esse tipo de coisa. É, minimamente. Já passou um minuto. Ai, meu Deus. Ah! Ai, meu Deus, eu não tenho, Letícia. Me empresta. Não. Eu não tenho coisa de fazer o olho. Não faz isso. Para de fazer o rir. Ó, tô no terceiro item aqui. Vou pro quarto. Vou pro quarto. Nossa, tô ficando desesperada. Eu não peguei coisa. Ah! Não abre! Tô ficando nervosa aqui. Ai, que ódio. Vou quebrar esse negócio. Dois minutos. Não abre! Não abre! Não abre! Vou atuí. Filho da puta, você tava combinado com o Jade. Olha esse negóciozinho, né? Não! Não abre! Jade, não abre! Eu tô desesperado. Meu Deus. Eu nunca consegui abrir esse negócio. Pelo menos a boca vai ficar parecida. Cadê um bocão? Ai, meu Deus. Ai, aqui tem um preto. Eu tava só metade do tempo. Meu Deus. Eu preciso usar esse aqui, né? Ah, mano. Não vai rolar esse coisa. Porque a gente já costuma se maquiar. Seu raro. Mas eu não me maquiei. Você sai de Lady Gaga direto. Ah, é? Eu saio de gente na rua. Ai, tá horroroso. Eu tô horrorosa. Falou, lindo. O meu não tá certo. Deixa eu me iluminar. Ah, iluminador. Tá toda iluminada. Essas porra não abre. Ai, meu Deus. Nunca mais compro coisa 25. Vou iluminar aqui também. Vou falar que fiz uma iluminação. Acho que eu desenhei uma rola na minha cor. Ela desenhou. Podia pegar um produto emprestado do colega, né? Tá querendo inventar novas regras? Ela tá pronta já. Maravilhosa. 30 segundos. Eu acho que já posso ficar com a competição. Eu também posso. Falei que era muito que você fez. Foi? Consegui por cílio. Eu acho que eu mereço um voto. Não. Não merece nada de um voto. Eu consegui. Eu consegui por cílio. Olha aqui, ó. Mas a minha tá igualzinha. Não, Letícia, eu acho que eu tô mais. Fernanda, eu sou artista. Ah, tá. Olha isso. Artista o quê? Indecadência, né? Minha filha. Igual por cílio. Olha aqui, ó. Olha a sobrancelha. Não, gente, olha a foto de comparação. Desenho no final, ó. Que desenho de final, Letícia? Minha filha sobrancelha dá até uma gota. Você tem coragem de assim pra faculdade? Ah, eu tenho coragem de assim. Não, o meu é artístico. O meu é artístico. Olha aí. Olha o meu, espera aí. Não, gente, você tem que ser realista. Gente, olha esse olhão. Não, espera aí. Chegar de perto aqui, ó. Não, calma. Você quer o meu foscar o tempo inteiro? É porque eu ganho. Você não ganhou, o povo que vai decidir, filha. Não tem isso? Olha o meu. Se focou aqui, ó. Olha como tá o olhão, Letícia. Você não pensa impossível. Mas eu passei rímel. Foi o que eu peguei, minha ferramenta. Eu fiz iluminador aqui. Aí, ó. Eu também passei iluminador aqui, ó. Como eu tô em iluminador. Tá, agora o negócio é... Cada um vai ter que fazer um desfile de rosto. Que é blogueirinha. Só mostrando, explicando o que que fez. E fazer aquele desfile assim. Aí, ó. Seu olhão já caiu. Fake. Vai. Olha, tá focando? Eu usei todos os oito itens que eu peguei. Fiz um bocão. Fiz um olho idêntico ao da Lady Gaga. Com uma pequena gota no final. Ressaltando todo o design do make. Sai do meu VT. Gente, eu... Eu usei todos os itens que eu tinha pra usar. Eu fiz iluminação bafa aqui, ó. Nos contornos do... Dos côncavos. Das massazinhas do rosto. Fiz com o que eu tinha. Com o material que eu tinha. Fiz esse bocão. Mesclando, substituindo. Fiz o contorno aqui do olho. Não consegui fazer a estratégia da gota. Porque não... Tava um pouco grosso. Fiz com batom. E o meu... Eu acho que é o supra sumo. O que eu ganhei foi isso aqui, ó. Que eu coloquei cílios. Que não dava pra pôr. E eu fui criativa na prova e consegui pôr. Como que ela faz nesse... Não adianta. Ele não vai te ajudar. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo. Decide aí o que a gente pode fazer no Agregados do Game no próximo jogo. E é nóis. Falou. Mais alguma coisa pra falar, Simone. Porque eu sei que a minha derrota... A minha derrota, não. A sua derrota. Vai ser gloriosa. Vai ser gostosa. O que você achou, Jália? Eu, né? Corta! Mão feia! Se a Lady Gaga fosse com essa maquiagem, ela não tinha lançado um hit na vida. As mãos de aberto, ela parece assim no clip. Nossa, mas eu tô triste e amargurada com essa maquiagem. Eu tô triste. Tô triste. Tô triste. Tô triste porque eu tô maquiada. Eu não tô bem. Eu não tô feliz. Parece que ela faz um monte de rir, mas chora, cai no... Cai assim na parede. Mas, mano, eu achei o meu criativaço. Ai, o meu make eu achei mais bonita. Não, não. Não, não. Vê se o seu não dá pra sair. Para de ser. O seu não dá pra sair. O seu não dá pra sair. Olha o seu batom, menina. Ele tem manejo pra passar batom na barba. Ai, eu tenho barba pra ver o quê? Não, você tem uma boquinha longe da barba. Fecha, becha, 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 becha. Gente, se inscreve no canal. Ai! Dê um like. E até o próximo vídeo. Uhul!